Mais informações sobre o acidente com o avião da Air France. Um professor da Escola Nacional de Seguros, ouvido pela rádio Band News FM, defende que um equipamento presente nos Airbus 320 e 330, um equipamento chamado Adiru, pode ter contribuído para a queda do avião da Air France no dia 31. O Adiru é um sistema capaz de conduzir manobras automaticamente para evitar acidentes. Envia ao computador de bordo informações como velocidade, altitude, direção e posição da aeronave e concentra todos os dados. Se alguma dessas informações não estiver correta, o computador de bordo pode seguir os dados errados e provocar manobras sem controle do piloto. Três incidentes recentes da aviação mundial envolveram os Airbus 320 e 330, todos com equipamento Adiru. Em 7 de outubro de 2008, uma aeronave da companhia Cantas seguia de Singapura para Austrália, com 313 pessoas a bordo. O Adiru entendeu que a aeronave estava com a velocidade muito baixa e resolveu acelerar muito. O equipamento percebeu que estava errado e o avião sofreu uma queda brusca de altitude. 70% das pessoas ficaram feridas. No dia 27 de novembro de 2008, um Airbus 320 que estava sendo entregue a uma companhia da Nova Zelândia caiu com os pilotos e técnicos a bordo. De novo porque o Adiru resolveu tomar conta do avião. Em entrevista à rádio Band News FM, o professor Gustavo Tavares da Cunha Mello defendeu o recall de todas as aeronaves desse tipo, ou a retirada desse aparelho dos aviões. O problema tem que se retire esse equipamento ou que se modifique o equipamento, o projeto dele ou a sua manutenção. Isso tem que ser verificado e tem que ser modificado. Tem que fazer um recall dessas aeronaves e alterar esse procedimento para que o piloto consiga ter o controle da aeronave. Se necessário, até tirar essa peça do avião. Que é o problema do Adiru, que é uma peça que meio que concentra todas essas informações e resolve tomar decisões. Isso está errado. Você não pode ter um engenheiro a bordo e sim um piloto.